Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o brilho que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou um amor A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom Bombeiro Vou apagar esse seu fogo Embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom Bombeiro Vou apagar esse seu fogo Embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o brilho que eu te dei, o amor que a gente fez A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Eu sou seu bom, meu amor Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom Bombeiro Bombeiro Vou apagar esse seu fogo Embaixo do chuveiro Bombeiro 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 Bombeiro